Quem é invulnerável? Eu não sou. Na verdade, nenhum ser humano é. Podemos ter diferentes possibilidades de acesso a recursos, mas a condição humana é uma de vulnerabilidade, isto é, de abertura para o mundo, para os outros, para os efeitos positivos ou negativos que possam ter sobre nós. Por isso, dependemos uns dos outros e das instituições que criamos juntos para lidar com essa vulnerabilidade. Mas os sistemas jurídicos modernos não têm a vulnerabilidade humana como fundamento. Eles foram construídos tendo por base valores liberais de limitação de autoridade, respeito à individualidade e busca por liberdade. Como então justificar direitos de natureza coletiva, como os direitos sociais da Constituição brasileira, utilizando um arcabouço teórico baseado em um sujeito de direitos atomizado? Para ajudar no debate sobre essa questão, nós traduzimos para o português o artigo inaugural da Teoria da Vulnerabilidade da professora Martha Feynman, que propõe uma análise do fenômeno jurídico a partir de um sujeito de direitos caracterizado pela vulnerabilidade, em contraposição ao sujeito de direitos liberal, que é caracterizado pela individualidade.